Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu começo uma série que não tem nome, então se você tiver alguma sugestão deixa nos comentários, depois que eu explicar, obviamente. E essa série de vídeos é basicamente pegando assuntos, temas que estejam por aí, na internet, na vida e transformar esses assuntos em música. Se você ainda não me segue no Instagram, faça o favor. É o primeiro assunto, eu já andei sondando por lá. Eu pedi que vocês me mandassem clichês da vida do jovem moderno. E a partir das sugestões que vocês deram, de algumas pesquisas que eu fiz no Twitter, eu montei uma música. É uma música simples, mas é uma letra divertida, eu espero que vocês gostem. E é isso, vamos lá. Eu já não tenho tanto tempo assim Parece que foi ontem que eu era mais feliz Posso sair, mas há vontade de ficar Invento mil desculpas pra não ter que confessar Que eu só quero a minha cama E reclamar da vida até pegar no sono Acordar cedo e regar minhas plantas Fingir que sei pra onde estou me levando Mas eu não sei, não Meu terapeuta diz Com paciência, pouco a pouco eu posso ser feliz Agora há dias sim Há alguns dias não E tudo bem se eu não me sinto adulto toda hora Eu já não tenho mais idade pra isso E tudo bem Quem é toda essa gente aqui Procrastinando até esquecer que tem promessa pra cumprir No mesmo barco e sem saber como remar Eu só espero que o destino tenha espaço pra sentar Eu cansei de ter que escolher Só quero ir a festas com docinhos pra comer Tanta coisa por fazer E eu aqui mandando vídeo de bichinho pra você Eu não sei, não Mas mesmo assim, sei lá Mesmo tendo dor nas costas Não deixei de acreditar Algum dia vai Não sei quando mais É sexta-feira, essa hora Sei que tanto faz Eu já não tenho mais idade pra isso E eu não vou acabar Vou dar um jeito de atualizar Os erros mais clichês De quem não sabe o que faz E se alguém duvidar Então eu vou ter que provar Até esquecer Que eu já fui jovem Há muito tempo atrás Tchau 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 Tchau.